De onde que ele é Cristina Ficler? Ele já pegou comida assim, no Maranhão, no Maranhão, no Maranhão, e o pai daquela Cristina Guilherme? José Raimundo Pereira. José Raimundo Pereira é o pai daquela Cristina e a mãe? É Ivanilde Ferreira. E Ivanilde Ferreira, se a senhora estiver nos ouvindo, esse aqui é aquele que é Cristina, sua filha, tem mais de 15, 17 anos que ela não vê a família, 18 anos que ela não vê a família e ela anda atrás da família dela. Se você estiver ouvindo, se você se conhece, ajuda a conseguir encontrar a família daquele que é Cristina. O meu filho é Everton. Essa aqui é a sua mãe, Everton. Olha a situação que a sua mãe se encontra. Meu marido é de Neverald. De Neverald. Vamos caçar vocês aí, onde vocês estiverem. Eu faço aí o agir do seu Espírito Santo para que nós consigamos encontrar a família daquele que é Cristina, ela tem filho, ela tem mãe, ela tem pai, ela quer saber a notícia, né? E ela se encontra aqui, olha aí onde que é Cristina, nós, no cemitério. E aqui tem vários outros brasileiros, nós. Já, 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 já.